Olá família do meu canal Cairo Jardim, vamos para um Rapidinhas da Fofoca com uma notícia que Léo Dias trouxe hoje que promete deixar muitos fãs do casal Biel e Thaís felizes. Pois segundo o blog do Léo Dias, Thaís estaria grávida do Biel, é isso mesmo. Segundo a coluna Léo Dias, Thaís está grávida do Biel. Os dois que se conheceram dentro do reality show A Fazenda estão juntos desde então. Tiveram, claro, uma pequena separação muito noticiada pela mídia, mas retomaram o namoro. E agora, segundo o Léo Dias, estaria grávida do Biel. O Léo Dias tentou entrar em contato com o cantor Biel, que não respondeu a coluna sobre esse questionamento. Vinha respondendo até então, porém quando foi perguntado sobre esse questionamento, não respondeu. Lembrando que os dois já brincaram com essa possibilidade na gravação do clipe Artigo 157, lançado no começo deste ano. E a carreira dos dois continua. Recentemente, inclusive, estiveram gravando com Silvio Santos, que voltou a gravar esta semana. Em breve, Thaís e Biel participarão do programa Silvio Santos. E aí, fãs de Biel e Thaís, gostaram da novidade? Diga para mim nos comentários. Aproveita, galerinha, se inscreva no canal e, claro, deixe o seu like.